rapaz já mandou outro? ó depois experimenta essa daqui o que que é? eu trouxe um pouco dessa aqui também experimenta essa daí prontinho na mão hein vovô Nezio rapaz vovô vovô você tem facilidade agora ele animou durante o tempo eu já tô perdendo pra ele já caralho vovô Nezio tem umas dessas daqui essas daqui agora é fenômeno olha lá o vovô Nezio já caiu rapaz que é? que é? é amor